Bem-vindos à nossa floresta, a floresta dos bichos de cá do Brasil. Nós somos o grupo Nhambuzim e convidamos você a participar do nosso mundo de fantasia. Um mundo repleto de animais da nossa terra, dos ritmos da nossa terra. Venha, vamos dançar e cantar o nosso Brasil. O sinho longo é o papão do formigueiro. Oi, tamambuá, esvazia o cupinzeiro. Língua comprida que fala com certidão. Oi, tamambuá, no cerrado é capitão. Nós somos o grupo Nhambuzim e é um grupo que existe há 12 anos e a gente trabalha com cultura popular brasileira. E a gente começou com um projeto ligado a Guimarães Rosa. A ideia era traduzir em música o pouco do universo do sertão do Guimarães Rosa. Bichos de Cá é o segundo projeto do Nhambuzim. A gente manteve a nossa linha de trabalhar com a cultura popular brasileira, mas dessa vez falando com crianças. Crianças gostam de bicho, né? Então vamos falar de bicho, só que vamos falar de bicho da fauna brasileira. E para cada bicho a gente compôs uma música num ritmo característico da região onde o bicho vive. A gente tem uma música sobre o peixe boi, que é um carimbó, que é um ritmo do Pará. E aí a gente tem o chamamé do jacaré. O chamamé é um ritmo característico do Paraguai e da região do Pantanal. Jacaré do Pantanal, já saiu para jantar. Jacaré de poca grande encontrou tamanto ar. Não jacaré, não jacaré, não sou bom para o seu jantar. Outra vez! Meu sabor é de formiga, você pode não gostar. Eu sou caipira e geógrafo. Então para mim lidar com essas informações que eram as regiões, lidar com os animais, para mim nunca foi nenhum problema. Exatamente porque faz parte do meu trabalho, do meu trabalho de dia a dia, dando aula para as crianças. Jacaré de olhar esperto, uma piranha foi testar. Meu jacaré, meu jacaré, nesse tempo de jantar. É um trabalho muito divertido, porque às vezes também buscar informação para poder escrever uma letra de música sobre um tatu, um tamanduá, ou então inventar uma historinha, como foi o caso do jacaré, requer um trabalho bem delicado de observação. Arara azul, quando o sol já vai partir Boa ligeira para o pé de mando vir No tronco oco para a ninhada alimentar Lugar seguro para seus filhos preservar Emocionante, porque a reação que elas têm em relação à música é muito diferente do que eu estou acostumada com o público adulto. É muito mais próxima a relação que a gente tem com as crianças, porque elas demandam da gente uma energia muito diferente. E é uma alegria. No mínimo, é uma grande alegria. Lá no sítio do seu tunico Tem um buraco onde mora um tatu Ô, seu tunico Não cutuca esse buraco Ô, seu tunico Não cutuca esse buraco, não Não cutuca esse buraco Que o buraco é do tatu Caça tatu Não é caso de bravura Tome juízo Parejado e gracejar É um pecado Judiado a criatura Tome cuidado Que Deus pode castigar Ô, seu tunico Não cutuca esse buraco Ô, seu tunico Não cutuca esse buraco Seu tunico Não cutuca esse buraco Não cutuca todo mundo Ô, seu tunico Não cutuca esse buraco Seu tunico Não cutuca esse buraco Tá lindo, tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Ô, seu tunico Não cutuca esse buraco Ô, seu tunico Você tá muito pro cutu Não cutuca esse buraco Que o buraco é do tatu Você tá muito pro cutuca